Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Vamos ficar em pé, vamos começar cantando Quão bom e quão maravilhoso é? Acho que é dom. Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Vamos fazer oração pra gente começar O Lucas vai orar pra nós Nós vamos ficar de olhos fechados Senhor Deus Muito obrigado Senhor Por essa escolinha Por esse culto que vai ter Senhor Que hoje possa ser um bom domingo Que o Senhor possa abençoar cada um de nós E o Senhor não precisa de Deus Que eles também Amém Vamos dizer amém Bem forte Amém Ah, vocês estão com frio Ah, vocês estão com frio Ah, vocês estão com frio Vamos dizer amém bem forte Amém 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 Quem não trabalha, o tempo sobe. Comece bem forte. A formiguinha corta a folha e carrega. Uma solta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Uma solta, a outra pega. Veja só, o mistério glorioso. A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Quem não trabalha, o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Quem não trabalha, o tempo sobra. Amém, amém. Pode ser, tá? Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. A irmã Raquel vai cantar pra nós, Eu Amo o Sol. Eu Amo o Sol que brilha em mim Deus fez o sol e fez a mim Eu amo as flores que encantam mim Deus fez as flores e fez a mim Eu amo o vento que sopra a mim Deus fez o vento e fez a mim Eu amo a chuva que molha a mim Deus fez a chuva e fez a mim Eu amo a Deus de sua criação Deus fez você e fez a mim Deus fez você e fez a mim Amém, vamos dizer amém? Bem forte, vamos? Amém! Amém, Deus abençoe a irmã Raquel Vamos ficar em pé de novo pra gente cantar Quem é salvo e tem certeza? É A gente começa com Quem é salvo e tem certeza bate palma Depois bate o pé e depois amém Por último, os três juntos, tá bom? Vamos lá Quem é salvo e tem certeza bate palma Quem é salvo e tem certeza bate palma Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza bate palma Quem é salvo e tem certeza bate o pé Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, amém, amém Quem é salvo e tem certeza, diz amém Quem é salvo e tem certeza a sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza a sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza a sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza a sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, diz amém, amém Quem é salvo e tem certeza, diz amém, amém Quem é salvo e tem certeza a sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza a sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, faz os três. Amém! Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, faz os três. Amém! Amém, amém. Pode sentar. Vamos começar a segunda parte, com o irmão Manuel e o irmão Davi. Amém, amém. Bom dia, com Jesus. Amém! Acho que dá para melhorar, hein? Vamos ver a visão do irmão Manuel. Bom dia, com Jesus, crianças. Amém! Amém, amém. Após cantar um hino sobre ser salvo e ter certeza, né? Após cantar vários hinos, a gente fica mais alegre, né? Nós ficamos felizes e já esquentou um pouco a garganta, o pulmão. Já fizemos, né, todo esse exercício na voz. Vamos fazer mais um exercício? Vamos dar um glória a Deus bem forte? Bem forte. Quero ouvir um glória a Deus bem forte das crianças, hein? No três, vamos contar, irmão Davi? Um, dois, três. Glória a Deus! Olha só que coisa boa. Glória a Deus. É o que nós viemos fazer aqui hoje, né? Glorificar ao Senhor, dizer como Ele é bom para nós. E hoje, na escolinha de hoje, nós viemos falar um pouco sobre as palavras e o poder que elas têm. Isso mesmo, crianças. E deixa eu falar com vocês uma coisinha. Se eu e o irmão Davi, todo domingo de manhã, nós ficamos muito felizes quando nós damos o bom dia. E vocês respondem com amém bem forte. Imagina Deus, como que Ele fica feliz quando vocês dão glória a Deus bem forte mesmo. Será que fica feliz, irmão Davi? Muito, muito, muito feliz. Porque nós estamos falando uma palavra positiva. O nosso coração, isso sobe de bom grado a Deus. E Ele fica muito feliz, né? Isso mesmo. E, crianças, quem aqui, todo mundo aqui já fala bem, né? Só poucas crianças aqui, acho que só os mais bebezinhos, que ainda não falam direito, estão aprendendo a falar, né? Estão pegando o jeito. Mas quem aqui gosta, por exemplo, de conversar com o papai e a mamãe? Fala aí, qual o assunto que vocês falam com seus pais, geralmente? Irmã Raquel. Eu converso muito sobre a minha escola. Sobre a escola, o que aconteceu no dia a dia. Muito legal. Você vai contando para a sua mãe, para o seu papai ali. Mais alguma criança que quer falar sobre um assunto e conversa com seus pais? Geralmente sobre curiosidades que eu ouvi dizer. Ah, curiosidades. Coisas que aprendeu. Pode falar, irmão Dorito. Eu sei que o irmão Pedro gosta muito de animais, assim como eu, né? Fala sobre essas coisas e curiosidades. Às vezes, eu mesmo converso com o irmão Pedro. Você sabia que o animal tal faz isso e isso e isso? Imagino que seja assim a conversa com o pai dele. Mas é muito bom ter amizade com nossos aluninhos, né? Nossas crianças. Eu gosto de conversar com as crianças. Irmão Samuel. Curiosidades sobre Geografia. Olha que interessante. Curiosidades sobre Geografia. Muito legal. Irmão Lucas. Quando eu chego em casa, a minha mãe pergunta se tem prova, como foi. Aí eu falo se teve prova e como foi. E as mocinhas aqui? O que você gosta de conversar com o papai e com a mamãe? Sobre a escola. Escola, né? Faz parte do nosso dia a dia, né? É o que nós mais estamos praticando ali, passando mais horas do nosso dia. Então, tende a nós conversarmos mais sobre isso. Agora, as outras coisas também é importante, né? Falar, papai ou mamãe, hoje eu não estou muito bem. Ou então, hoje eu estou querendo fazer algo assim. É muito importante expressar, né? Isso mesmo. E nós expressamos através das palavras. Irmão Davi, se com o papai nós falamos da escola, falamos das coisas que aconteceram, de curiosidades. E com os amigos? Qual são os assuntos das crianças com os amigos? Irmã Joana, qual o seu assunto com as suas amigas, assim, aqui na igreja? O que vocês gostam de conversar? Eu gosto de conversar sobre como foi o meu dia e alguma coisa que é, tipo, uma novidade. Isso mesmo. Joana? Eu gosto de contar sobre o que aconteceu com os dias que passaram. Irmão Samuel? Sobre coisa engraçada. Ah, sobre coisas engraçadas. Então, nós podemos entender, irmão Davi, que com os amigos nós nos sentamos para nos divertir, para dar risada, para falar de uma brincadeira nova, de um presente novo que nós ganhamos. Com os amigos é um tipo de conversa diferente. Diferente de quando a gente conversa com o papai e com a mamãe, né? Às vezes é uma conversa mais séria. E com Deus? Qual será o nosso tipo de conversa com Deus? Quais assuntos nós, ali, no dia a dia, nós podemos falar com Deus, né? Na verdade, é sobretudo falar com Deus. Tenho umas mãozinhas levantadas. Eu gosto de participação. Vocês podem participar. A gente pode orar pedindo a Deus e agradecendo também. Pedindo e agradecendo. Isso mesmo. Irmão Samuel? A gente pode pedir para Deus um desejo. Isso mesmo. Algo que está no nosso coração, algo que nós estamos desejando, podemos pedir a Deus. É um assunto. Para ajudar a gente também. Isso mesmo. Se você está com dificuldade, está sem saber de algo, né, irmão Davi? Isso mesmo. Pedir uma ajuda, agradecer. Tem mais coisas, hein? Orar pelo amiguinho, né? Olha só. Ah, hoje eu passei por assim, assim, assim na escola. Deus, como é que eu faço para, então, passar por cima disso? Tem uma prova difícil no dia tal. Então, o que nós vamos fazer? Estudar, mas também orar a Deus, né? A irmã Raquel? Também conversar com ele sobre como está a nossa vida espiritual. Falar todas as nossas dificuldades. Muito bom. Como está o nosso lado espiritual e as nossas dificuldades. Porque da mesma forma que nós falamos para o papai e para a mamãe, nós falamos para Deus. Oh, Senhor, eu estou aqui com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ou não estou muito bem, ou estou com uma preguiça hoje. Se nós ficarmos falando aquilo e falando, conversar com Deus, que é a maneira que nós conversamos com Deus, é orando. Nós estamos expressando isso. Agora, com a Bíblia, vamos todos ficar de pé, vamos ler uma escritura que vai falar um pouco mais sobre isso. Que também Deus se expressa através de palavras. Qual a escritura? Livro de São João, capítulo 1. Vamos as crianças procurando. Quem encontrar pode vir aqui na frente para ler com a gente. Pode vir, irmã Raquel, que encontrou ali. E, crianças, como o irmão Davi disse, nós, quando vamos falar algo, nós usamos das palavras, né? Temos muitas palavras para falar as coisas. Então, vamos ver aqui algo sobre isso na Bíblia também. Vamos lá, irmã Raquel? Todos prestem atenção na leitura da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Amém. E agora eu quero puxar Gênesis 1. João 1, e agora vamos ler Gênesis 1. Pode continuar aqui, irmã Raquel. Vamos exercitar o ato de ler a Bíblia, em todos folheando a Bíblia, para encontrar a escritura. Mais um tempinho para todos acharem. Gênesis, capítulo 1, bem no comecinho, o primeiro livro. Amém? Irmã Raquel, acho que já pode ler. Vamos lá, então. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Seis. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Amém. Amém. Podemos, então, nos assentar, lemos a nossa Bíblia. Crianças, eu pedi para a irmã Raquel pular alguns versos e ler aquela partezinha específica do verso. E vocês notaram alguma coisa que se repete nessas escrituras? Irmã Raquel, você percebeu aquela palavra que sempre estava se repetindo ali? O Davi aqui. Disse Deus. Isso mesmo, crianças. O irmão Davi prestou bastante atenção. O irmão Samuel também, o irmão Pedro que levantou a mão, o irmão Raquel. Então, prestem bastante atenção nisso. Para as coisas acontecerem, e não é como nos desenhos, nos filmes, as coisas realmente aconteceram. O que teve que acontecer? O que Deus teve que fazer? Ele falou. Então, ali na escritura estava falando. E disse Deus. Ou seja, crianças, se Deus falou e as coisas aconteceram, será que nós também podemos fazer isso? Será que nós também temos esse poder, irmão Davi? De falar e fazer algo acontecer? O que vocês acham, crianças? Sim ou não? Sim ou não? Bem forte. Sim! Isso mesmo. Então, irmão Davi. Amém. Sim. Nós também temos esse poder. Como nós lemos em São João, o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne em Jesus e habitou entre nós. Então, para manifestar o poder, é preciso da palavra, é preciso falar. Não é mesmo, irmão Davi? Isso. E isso volta a falar. Por isso devemos, e é importante, nos expressarmos. Porque Deus disse, haja luz, haja separações das águas, haja várias coisas, animais. Se ele não tivesse falado, pode ser que não tenha acontecido. Se ele tivesse falado de outra maneira, aconteceria também. Então, ele disse ali a palavra, haja, haja luz. Ele foi repetindo e assim as coisas foram se criando. Agora, nós podemos entrar em um outro ponto, não é, irmão Manuel? Falar. Mas falar o quê? Apenas as coisas boas, apenas as coisas positivas, porque as negativas também têm poder. E nós vamos falar um pouco disso. Eu quero fazer um exercício com vocês, crianças. E eu acredito que para a voz de vocês ficar melhor assim, eu acho que é melhor todo mundo ficar de pé, hein? Vamos todas as crianças ficar de pé? Para a gente fazer um exercício? Eu vou ler aqui, primeiro, uma escritura, tá bom? E aí, depois nós vamos fazer esse exercício. É em Provérbios, capítulo 18. Aí, no versículo 19, diz assim, O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. E lá no 21, ele fala, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá o seu fruto. Ou seja, crianças, olha só, o irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. Imagina, irmão Davi, uma cidade forte? Uma cidade cheia de soltados, com muros altos, muros fortes, mas uma pessoa... Esqueci agora. O irmão ofendido. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar ainda. Então, pensem, crianças, uma cidade. A dificuldade de conquistar uma cidade. Agora, para você conquistar um irmão que ofendeu. E como se ofende alguém, irmão Davi? Com as palavras. O que nós falamos, nós ofendemos alguém. Isso mesmo. E agora, vamos fazer um exercício aqui com vocês. Eu quero que você olhe para o lado, escolha um amiguinho, e você vai falar uma coisa muito positiva para ele. Uma coisa que você sente dentro do seu coração, assim. Você pode olhar para o seu amigo e falar, Como eu estou feliz em te ver aqui hoje. Você pode falar como você está bonito, bem arrumado. Olha para o seu coleguinha e fala isso para ele agora. Eu gosto de estar com você. É muito bom estar mais um domingo. Irmão Davi, esse domingo, fazer a escolinha com você é um privilégio. Estou muito feliz. Amém, mano. É um privilégio estar com você aqui mais um domingo. Isso mesmo. Vamos ver? Eu quero ouvir vocês falando. É, olhem um para o outro e falem. Como é bom te ver aqui hoje. Só que hoje, né? Parece que nem se vê em todo dia. Vamos ver, irmão Pedro. É isso aí, irmão Pedro. Uma coisa positiva para o nosso irmão Samuel. Ele é muito engraçado. Ah, isso é legal. Ser engraçado, divertido, né? Vamos vocês aqui. Fala para o irmão Shalom. Uma coisa positiva que você olha para ele, assim, e você sente. Bom dia. Bom dia. Desejar um bom dia. Mas agora eu quero ver. Por exemplo, irmão Davi, fala uma coisa assim para o seu irmãozinho Lucas. Uma coisa assim do seu coração. Fala assim, irmão, eu te amo. Você é bem dedicado. Você é bem dedicado. Olha só. Que coisa boa. Coisas boas. Isso mesmo. Nós podemos falar um monte. Olha como o Manuel, irmão Manuel, está arrumado. Um cabelo penteado. Desejo a você um bom dia. Eu desejo que você esteja muito bem. A sua família. São várias, várias coisas. E tudo isso está pesando positivamente. Positivamente para nós. Vamos pegar mais um exemplo? Irmã Raquel, fala para a irmã Joana. Tanto que você gosta. Quantos anos você já se conhece? Fala assim, nossa, eu gosto tanto, irmã, passar o dia aqui na igreja e brincar. Você, alguma coisa assim. É muito bom que você veio para ficar com a gente aqui na igreja. Agora responde para ela. É muito bom passar todos esses anos com você. Isso mesmo. Olha como você pode fazer algo de bom apenas falando. Nós não gastamos dinheiro. Nós não precisamos de fazer muito esforço. Você olhou para o seu amigo e usou o seu poder. Então nós temos um poder dentro de nós, crianças. Isso mesmo. E quem ficou feliz com essas palavras? Isso não anima a gente? Nos dá uma confiança? Nós nos sentimos bem? Agora, e se fossem palavras negativas, né? Amém. Mais alguém aqui quer falar alguma coisa para o amiguinho? Alguém tem alguma coisa no coração que quer falar? Nossa, Samuel, vou ter mais uma oportunidade, hein? Você é legal. Isso mesmo. Você é legal. Amém. Amém. Então, crianças, como o irmão Davi estava dizendo, isso surte um efeito. Acho que agora vocês já podem se assentar, né? Já fizemos o nosso experimento. Então, crianças, isso surte um efeito positivo. É algo muito bom. Você poder olhar para alguém e falar uma palavra boa. Falar uma palavra que vai trazer algo bom. Como nós lemos na Bíblia, né? Um amigo, um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, vamos sempre usar o nosso poder. Pensem bem assim. Eu sou uma pessoa poderosa. Eu posso mudar esse ambiente que eu estou agora. Então, usamos o nosso poder. Vocês, crianças, têm poder. Nas suas palavras. Quando vocês cantam, vocês fazem o lugar ficar mais alegre. Se vocês cantam o hino mais calmo, vocês podem ficar mais calmos, refletir. Então, está dentro de nós esse poder. Então, temos que usar da forma correta. Falar coisas boas. Isso mesmo. Como o irmão Manuel falou, dependendo do hino, nós estamos com a alegria. Na verdade, sempre estamos felizes. Mas estamos mais animados? Ou, às vezes, o hino mais melódico faz a gente refletir, faz a gente pensar? E olha só, as palavras, elas refletem, tudo o que nós falamos, refletem de volta para nós. Vamos pensar um pouco nisso. Se você deu um bom dia para aquela pessoa, a pessoa vai falar o quê? Bom dia para você também. Se você der um abraço nela, falar que ela está bonita, a pessoa também vai falar, ah, obrigado, você também está bonito. Então, aquilo está o quê? Refletindo para nós. Tudo o que nós falamos não é como que foi ao vento e ficou por ali, não. Aquilo tem um poder. As palavras têm esse poder. Da mesma forma, as palavras negativas. Então, nós estamos aqui hoje, queremos explicar sobre isso. Nós devemos sempre estar cientes do que nós estamos falando. Certo, irmão Manuel? Isso mesmo, crianças. Quero que todas fiquem de pé de novo. Já quero aqui que alguém que está com vontade de orar hoje, de falar uma palavra com Deus, já vem aqui na frente, pode vir. Irmã Raquel, irmã Joana, irmão Davi, senhor, irmão Samuel, irmão Sérgio, o Alex, vem também o irmão Alex. Vamos fazer uma fileira aqui. Cada um pode orar um pouquinho para finalizar essa escolinha. E usem o poder que vocês têm, o poder da palavra. Agradeçam quem tem aquele hino, né? Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas faz. Antes de orarmos, eu queria só lembrar de uma história da Bíblia que foi a da mulher tsunami. Eu vou falar resumidamente, aconteceu lá do tempo do profeta Eliseu. Aquela mulher teve o seu filho morto. Na verdade, o filho dela chegou a morrer. E sabe o que aconteceu? Ela foi atrás do profeta e para todas as pessoas que ela passou no caminho, sabe o que ela disse? Vai tudo bem, mesmo tendo o seu filho morto lá na sua casa. Até para o seu marido, ela falou assim, vai tudo bem. Que palavra positiva, não foi? Mesmo com o filho morto em casa, ela falou assim, não, vai tudo bem. E resumidamente, o profeta voltou àquela casa, orou pelo seu filho, deitou sobre ele e ele ali ressuscitou. Isso mesmo, crianças. Uma história para nós pensarmos, não é? Sobre o poder das palavras. Então, vamos usar nossas palavras pensando, não é? Pensando no que nós estamos falando, para nós criarmos sempre bons ambientes onde nós estamos. Então, agora todos vamos inclinar nossas cabeças. Essa foi a nossa escolinha de hoje. Vamos orar com nossos irmãos aqui. Então, vocês acompanhem a oração deles, está todo mundo de olho fechado e em reverência à oração, falar com Deus. Vamos começar. Senhor Deus, eu agradeço a este dia imensamente, meu Senhor Deus. Senhor Deus, eu agradeço aos meus amigos, meus inimigos, minha família, Senhor Deus. Eu agradeço a todo mundo aqui que está na nossa escolinha, meu Senhor Deus. Os que não vieram, só o Senhor sabe o motivo, meu Senhor Deus. Senhor Deus, eu agradeço a essa família que está na nossa escolinha abençoada, Senhor. Senhor Deus, agradecemos por todas as famílias que puderam vir. Agradecemos por mais da bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos por tudo, Senhor. Senhor Deus, abençoe a cada família que está aqui, abençoe as crianças que puderam vir e que não puderam. Só o Senhor sabe o motivo, ó Senhor, abençoe as crianças que não puderam vir e que estavam doentes em casa. Que todos, abençoe a todos que estão doentes. Amém. Senhor Deus, só tenho que te agradecer por todos que estão aqui te louvando, Senhor. Te vencendo e te adorando, Senhor. Que nós possamos sempre estar, Senhor, no lado positivo. Que nós possamos estar falando coisas boas para cada um de nós. Que nós possamos ter esse sentimento, Senhor. Ó Deus, ajude a cada um que está doente e que não pode vir, Senhor. Em nome de santo Jesus Cristo, amém. Ó Senhor, muito obrigada, ó Deus, por mais essa escolinha, Senhor. Que nós aprendemos que nós sempre devemos falar coisas boas um para os outros, Senhor. Mesmo as pessoas que nós não gostamos, sempre devemos dar elogios, Senhor. Ó Deus, abençoe os irmãos que puderam e os que não puderam vir, Senhor. Por algum motivo que só o Senhor sabe, Deus. Ó Pai, abençoe o pastor queira pregar agora, Senhor. E que esse dia seja muito bom na casa do Senhor. E no Jesus Cristo, amém. Grande Pai, santo, tchau. Grande Pai, santo, tchau. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por uma boa noite de sono que a gente teve. Ó Deus, abençoe, Senhor, cada um dessa escolinha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós confirmamos com essa palavra poderosa, né? Que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra positiva. No nome do Senhor Jesus Cristo. Encerramos nossa escolinha. Quem ainda não tomou seu café, pode ir lá atrás tomar. Deus abençoe. Amém.